E tá piorando cada vez mais, eu tô sem internet pra dar conta do volume de informação que eu tenho pra passar. Eu ainda tô organizando o que eu vou fazer. Tô pensando em trocar de operadora de internet, pra botar uma internet boa em casa também, botar uns 50m em casa. Só que eu ainda não sei como é que eu vou resolver isso. Resumindo, tu pode usar as aulas do ano passado, eu acredito que essas aulas todas já estão gravadas na internet desde o começo do ano. Todas as soluções e tudo. As aulas do ano passado estão lá, entendeu? Então os caras que quiser assistir essas aulas, antes da aula, é só ir no internet, tá tudo lá. Todas as aulas do ano passado, todas as correções, a postura era igual, era a mesma página, era o mesmo exercício. Então já tá tudo corrigido na internet. Duas tarefas estão todas feitas e corrigidas já na internet. De física e matemática, do ano todo. A última aula desse ano já tá pronta, já tá na internet. Ou seja, o que que tá se gravando de novo, seu retardado? É só pra me proteger de mim mesmo, das minhas loucuras e da falta de competência dos teus pais. Então no caso de reprovação eu vou poder mostrar pro juiz as aulas e vou poder provar pro juiz que a culpa não foi minha. Eu já alertei todos os problemas, que tava tudo muito claro, que o aluno que fizer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, ele passa. Ou seja, não contem com as tuas aulas gravadas. Eu não vou ter tempo de colocar elas no final do ano, se continuar assim, talvez falte dois, três meses de aula pra colocar. Isso não me preocupa, porque nós estamos usando isso como uma proteção. Se tu precisar das aulas pra entrar na justiça contra mim, eu te juro que eu vou te fornecer. Certo? Eu te dou as aulas, pra tu me processar. É uma coisa ou outra. Certo? Então, tá explicado o motivo da gravação. O motivo da gravação é pra tipo nas síncopes nervosas que eu tive minutos atrás aqui, eu poder gravar e tu poder me processar depois, se tu ficou ofendido alguma coisa ou alguma família. Certo, galerinha? Não contem com a aula vinha antes da prova, porque não vai acontecer, não tá dando tempo. Repito, se tu for procurar um vídeo que deve ter o nome 2014, 04 e alguma outra data aqui, se tu procurar esse vídeo, tu vai achar os vídeos, aula após aula, de todas essas matérias que nós estamos vendo agora. Como é que é? Ah, é verdade? Tu tem duas vezes isso gravado. Tu tem duas turmas, turma A e turma B, cara. Então, tu vai ter vídeos duplicados lá. E, aliás, não são iguais, na verdade, porque as turmas rendiam de forma diferente, então as explicações eram diferentes num vídeo e no outro. E é Deus. Outra, eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu sou o bosta do professor do Brasil. Tem cara que é top, que é bom de verdade. Esses caras dão aula de graça na internet e assistam eles, porque assistiu o cara que já não te curou. Tenta assistir o cara que talvez te cure de todo mal. Então, a dica mais importante ainda, assistam os vídeos de outros professores. Paixas 38, vamos! Só os guerreiros sobreviverão! Cotidiano, Fahrenheit, Celsius. Duas escalas termométricas são bastante utilizadas no mundo. Uma delas é a escala Celsius e a outra é a escala Fahrenheit. Dessas duas escalas, o ponto de fusão da água é 0, Celsius, 32 graus Fahrenheit, respectivamente. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit, respectivamente. Essas duas escalas podem ser relacionadas por meio de uma função. F é igual a 9 vezes C, sobre 5, mais 32, onde F é a temperatura em graus Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. Observe a representação desta função no plano cartesiano. O cara foi lá e fez um gráfico desta função no plano cartesiano. Falou que o gráfico passou no ponto 32 do eixo F e depois passou no ponto 100 do eixo C com o ponto 212 do eixo F. Legal! A função que relaciona as escalas termométricas é uma função afim e o seu gráfico é uma reta. Então, peraí, pelo que ele falou, função afim é aquela que o gráfico é uma reta. Primeira coisa nova da aula, então, discutimos o que é função afim. Determine a temperatura em Fahrenheit para uma temperatura equivalente a 25 graus Celsius. Como é que eu vou determinar 25 graus Celsius em Fahrenheit? Joga na fórmula. É F é igual a 9 vezes 25 sobre 5, mais 32. É F é igual a 25 dividido para 5. 4 vezes 9, 5 vezes 9, desculpa. 54, certo? O que dá 70 e 7 graus Fahrenheit. Tanto que é um dia gostoso com a temperatura de 25 graus Celsius, na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou nos países de origem anglo-saxã, o anúncio no rádio, na TV vai ser 67, não, 60, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 degrees. O cara acha o quê? Que vai fritar na rua naquele dia, né? E não, cara? É um dia gostoso, ó. 25 graus para a Inglaterra, legal. 10 graus. Meu Deus, cara, que tarefa tosca por enquanto, hein? Bota 10 no lugar do C de Celsius e faz a conta. Deu. 10 por 5, 2. 2 vezes 9, 18. 18 mais 32, 50. Oi, senhor. Fala, Mugirinho. Eu também fiz a fórmula, mas aí eu percebi na internet que tem vários tipos de fórmula. Aí teve o que pegava o Celsius e multiplicava o que pegava o ponto 8 e somava 22, 2, 2, 2, 2. E eu não entendi por si com o ponto 8. Ah, legal. Essa pergunta foi melhor. Gostei. No começo o amigo só informou uma coisa. E aí eu ia responder para ele, ah, isso tudo eu vou te ensinar no que vem nas escalas termométricas, no segundo ano em Física. Nós vamos esmi e o sai. Vamos aprender uma outra escala ainda chamada Kelvin, que é mais ninja que essas duas. Mas aí ele completou a colocação dele, que já foi legal, que já me mostrou que ele participou, que ele foi atrás, o que me deixa muito orgulhoso. Parabéns, Anderson. Eu fico muito feliz da outra colocação. Professor, outra maneira que o colega explicou que dava de resolver era multiplicar por 1.8 e somar 32. E eu não entendi por quê. Aí é que mora a pergunta bonita. Na verdade, se nós dividirmos 9 por 5 dá 1.8. Na verdade, então, multiplicar por 1.8 e somar 32 é o mesmo que usar a fórmula do livro. É disfarçada, né? Mas já que tu perguntou, eu não resisto. É, ah, eu não resisto. Quando o homem começou a medir temperatura, foi bem por acaso. Ele percebia que tinha coisa quente, coisa fria e queria entender o que era aquilo. Um sujeito teve uma ideia de pegar um vaso capilar, capilar porque é tão fino como um fio de cabelo. Aquele risquinho ali é um tubinho de vidro, ó. E aqui tem um bulbo onde dá pra colocar algum tipo de líquido. Por exemplo, o álcool. Dá pra colocar álcool colorido e vermelhinho pra ficar bonito ali. O que o cara percebeu quando fez esse instrumento aí? Um tubo capilar bem fininho com o líquido dentro. Ele percebeu que ao encostar nesse tubo, esse líquido começava a subir. E se ele soltasse o tubo, o líquido começava a descer. Se ele botasse em contato com algo bem gelado, descia mais ainda. Se ele botasse essa coisa com água fervente, o líquido subia. Beleza? Já tinha inventado um termômetro. O líquido sobe e desce de acordo com a mudança de temperatura. Só que não existiam as escalas termométricas ainda. Um sujeito pegou e disse. Oh, tô quentinho. Ah, vou chamar de 100 o meu corpo. Ele chamou de 100 a temperatura do corpo dele. Botou embaixo do sovaco o termômetro. Esperou uns 3 minutinhos pra entrar em equilíbrio térmico. O termômetro subiu e ele foi lá e marcou 100. Depois ele pegou um balde. Estava nevando lá fora. Pegou uma pá, botou gelo dentro do balde. Botou um pouco de água, umas pitadas de sal e mexeu. E botou a mão dentro e pensou. Uh, bem gelado. Ah, vou chamar de zero. Botou o termômetro dentro do balde com água, gelo e sal. O termômetro foi descendo, descendo, descendo. E ele chamou o momento onde parou de zero. Ele fez vários risquinhos entre o zero e o 100 e saiu medindo a temperatura do mundo. O nome dele, Fahrenheit. Foi assim que a escala Fahrenheit surgiu. Um babaca disse que a temperatura do corpo dele era 100 e a temperatura de um balde com água, gelo e sal era zero. Marcou no termômetro e saiu medindo. Um monte de gente gostou, fabricou termômetros iguais. E a galera começou a medir a partir dessa ocasião a temperatura do mundo em Fahrenheit. Mas um outro sujeito achou a ideia do 100 e do zero meio idiota do cara. E aí um outro sujeito pensou, não, eu vou fazer um termômetro igual ao do cara, só que eu vou dar nomes diferentes para as temperaturas. Eu vou dizer que água fervendo é 100. E vou dizer que água congelando é... Esse cara foi o Celsius. E como dá para fazer água ferver, água congelar em qualquer cozinha, testar um termômetro em Celsius é muito mais fácil do que testar um termômetro em Fahrenheit. Por isso que a temperatura em Celsius acabou se espalhando mais pelo mundo do que a temperatura em Fahrenheit. Historicamente nós sabemos que os 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. E aí então eu vou usar o teorema de Thales na próxima aula para te mostrar onde é que veio essa fórmula. Essa fórmula eu vou te provar na próxima aula. Muito obrigado pela colocação, Adrigo. Enriqueceu a aula. Show! Olha só! Muito obrigado! Obrigada! Pois eu... Oi! Ok! Kunta Quinta! Ok! 国大 só! E aí